Na quaresma, nós nos preparamos para o maior acontecimento da humanidade, a Páscoa. Mas a gente pode pensar, quando a gente entra nesse tempo, o que é exatamente isso? O que a gente está celebrando? Quanto tempo dura? Então, vamos começar pensando nessas coisas básicas, para depois a gente pensar como viver melhor esse tempo que nós estamos começando agora. Primeira coisa, né? Quaresma significa 40 dias. Então, a gente vai começar na quarta-feira de cinzas e vai terminar na quinta-feira santa. Dá um pouquinho mais de 40 dias, na verdade. Então, a gente tem todo esse tempo para nos preparar para o grande acontecimento da nossa fé, da humanidade inteira, que é o momento em que Nosso Senhor vai se entregar por nós na cruz. A gente já falou disso várias vezes, né? Mas existe realmente essa correlação entre o Natal, que é uma festa que a gente celebra muito, e a Páscoa, que não vai carregar essa mesma comoção popular, digamos assim, mas que para nós, que somos católicos, cristãos, a gente precisa ter em mente que realmente esse acontecimento é central para a nossa vida de fé. Porque se Jesus não tivesse se entregado na cruz por nós e não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé, vai dizer São Paulo. Então, a gente começa pensando nisso, né? Que a quaresma é esse tempo propício, é um chamado especial para que a gente viva esse tempo no deserto com o Nosso Senhor. A gente vai ler lá no Evangelho de quarta-feira de cinzas, que Jesus, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo demônio. E ele vai passar quarenta dias no deserto, jejuando. E se Nosso Senhor fez isso, por que nós não vamos fazer também, né? Então a gente vai também, de certa forma, não física, mas espiritual, se dirigir ao deserto para ali, nesse lugar espiritual, digamos assim, entrar nesse retiro com o Nosso Senhor e se preparar para o momento da Páscoa. Quando a gente vai olhar para os primeiros padres do deserto, a gente já vê um testemunho muito grande de que realmente o deserto é um lugar propício para ouvir a Deus e para ouvir ao demônio. Se você já passou por alguma experiência de retiro de silêncio, você já deve ter notado que realmente chega um ponto do retiro, se ele é um pouco mais longo, né? Uns dois dias para mais, em que a gente começa a ficar perturbado pelo silêncio, no sentido de que a gente se escuta muito. Escuta muito a Deus, o que é maravilhoso, mas a gente também começa a perceber e prestar mais atenção nos nossos pensamentos e perceber como os nossos pensamentos, muitas vezes, nos levam a pecar, são pensamentos ruins. A gente percebe a dificuldade de fazer um silêncio interior, porque quando a gente está no meio do mundo, aí a gente está, assim, com rede social, com televisão, com música, com barulho, com lua movimentada, com pessoas ao redor. A gente não se dá conta de que existe, com todo esse barulho externo, a gente não se dá conta de que existe uma dificuldade nossa de fazer um silêncio interior. E quando a gente se coloca numa situação como a situação do retiro de silêncio, isso fica tão latente, porque a gente percebe que nós temos muita dificuldade de silenciar. E a quaresma é justamente esse tempo que nos convida para o silêncio. Não esse silêncio de, né, não vou falar com mais ninguém. Tem até um filme que é isso, né, uma pessoa que não consegue falar, porque não pode gastar palavras, assim. Então não é nesse sentido, necessariamente. Embora a gente também possa praticar um pouco isso, assim, né, se recolher mais, ficar mais em silêncio, ouvir mais os outros. Mas a quaresma também é um momento propício para que a gente busque o silêncio interior, um recolhimento específico interior. E nesses 40 dias, ao fazer esse silêncio interior e escutar menos a nós mesmos, que a gente possa se abrir à escuta de Deus. Porque é como se fosse um diálogo, né? Se eu converso demais, o outro não vai conseguir falar. Ou ele me interrompe, eu não vou entender nada, ele não vai conseguir falar nada. Eu preciso realmente calar para que o outro fale comigo. E com Deus é um pouco assim, né? A gente não pode chegar e só falar, falar, falar. A gente precisa também saber silenciar para escutá-lo. E a vivência da quaresma é uma vivência e um convite para isso. E outra coisa que a gente pode pensar também nesse tempo quaresmal é a ideia da noite escura. Isso é uma ideia de São João da Cruz. Quando ele escreve, vai falar um pouco sobre a vida interior, sobre todo esse processo de vida espiritual, ele fala bastante sobre esse momento da nossa vida, que é o momento da noite escura, em que a gente passa por aquele período da noite, que é o período onde há mais trevas. É um momento em que a gente tem aquela sensação de prova de fé mesmo, de que Deus não nos escuta, de que a gente está nesse momento de provação, de que as coisas estão nebulosas, não estão claras, a gente não tem tanta consolação espiritual. E esse é um momento que todos nós vamos passar na nossa vida de fé em algum momento. E é uma forma também de enxergar a quaresma como esse tempo de escuridão, não no sentido de tristeza ou de desamparo realmente, mas um tempo de olhar para uma passagem. A gente vai passar por esses 40 dias de escuridão, silêncio, de mais austeridade, para que depois a gente possa celebrar genuinamente a alegria pascal. Essa passagem que a gente tem da morte para a ressurreição. Daí a gente pode pensar, Bom, mas isso significa que a quaresma é um tempo triste? E a gente tem que andar por aí cabisbaixo? E é assim que eu estou vivendo a minha quaresma? Também não. Não é isso. Não é a minha expressão exterior que necessariamente vai dizer como eu estou vivendo a minha quaresma. Também não é uma ausência de sorriso que vai garantir que eu esteja vivendo frutificamente a quaresma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao contrário. A gente vai ver a quaresma e enxergá-la como um tempo de crescimento, de renovação e de expansão. O que vai acontecer nesse tempo? Se a gente pratica bem esses 40 dias e vive bem esse tempo proposto pela igreja, a gente vai ter um crescimento espiritual, a gente vai renovar nossa fé, as nossas forças na paixão, na ressurreição de nosso Senhor. E a gente vai ter uma expansão espiritual, uma expansão de consciência do sacrifício de Jesus na cruz por nós e do que significa ter um Deus que morre e ressuscita por mim e por você. É o momento da gente fazer como se fosse uma espécie de desintoxicação. Sabe que agora está na moda esses sucos detox, né? A gente toma os sucos detox e aí a gente faz uma dieta e tal e vai tirar do nosso corpo as substâncias e tal, inflamação, enfim. Tem um monte de gente falando sobre esse tipo de coisa, né? O que acontece na nossa vida espiritual? É como se a gente também precisasse, uma vez por ano, fazer um detox, assim, tomar um vermífago, sabe? Tirar da nossa alma coisas que foram sendo acumuladas, digamos assim, ao longo daquele ano. Então, a quaresma é esse momento perfeito para que a gente possa fazer o detox da nossa alma, né? Ir limpando, assim. Diminuir rede social, diminuir muito ruído, né? Todo esse silêncio interior nos convida a fazer esse processo de desintoxicar a nossa alma, essas coisas mundanas que facilmente nos distraem e tiram o nosso olhar das coisas de Deus. Então, é o momento perfeito para isso. E é importante que a gente realmente aproveite esses 40 dias que estão começando para viver isso de fato, não desperdiçar esse tempo. Porque senão acontece aquilo que você já deve ter vivido na sua vida em algum momento, né? Vem a quaresma, a gente está vivendo daquele jeito, assim, não presta muita atenção, vai na missa, mas mais ou menos, e quando a gente se dá conta, já chegou a Semana Santa e como eu me preparei, né? E aí fica aquela sensação, assim, de, nossa, eu estou chegando aqui, mas eu estou me sentindo bem despreparado, eu não estou bem preparado para esse momento. E é, de fato, assim, né? A Semana Santa é um momento tão grande na nossa fé que exige uma preparação anterior para que a gente consiga viver isso. Então, como que a gente pode viver todas essas coisas práticas mesmo nesses 40 dias que nós vamos começar agora? Primeiro, pensar que a quaresma é esse tempo de intensificar nossas práticas. Então, coisas que nós já fazemos, a gente pode intensificar. Intensificar mortificações, jejuns e pensar naquele tripé que a gente já conhece, né? O nosso tripé aí confirmado de sempre, que é o jejum, a esmola e a oração. E não fazer mais uma coisa ou mais outra, né? Que a gente busque, de fato, um equilíbrio nesses três pilares porque eles são fundamentais. Então, quando a gente pensa em algo que é um tripé, assim, se eu tiro um pouco um lado, esse tripé vai cair, vai cabalear. Eu preciso ter um equilíbrio, de fato, nessas três pernas da nossa vida espiritual durante esse tempo, né? E é importante pensar na importância dessas coisas. Quando a gente pensa, por exemplo, São Leomagno, ele já nos ensinava, né? Que o jejum, ele é o alimento da alma e a oração é a luz da alma. Eles se interdependem. Então, o valor dessas coisas, do jejum e da oração e de uma outra coisa que, às vezes, acaba ficando meio esquecida, que é a prática da caridade. São Vicente de Paulo, que é um grande santo aí, que é um exemplo de caridade para nós, ele traz um pouco esse exemplo de dar, mas não só fazer o gesto concreto, mas quando a gente dá de si mesmo. Então, quando a gente pensa no pilar da esmola, não é somente dar dinheiro na rua, né? Não é só isso que se trata a esmola. A gente está pensando em todas as obras que a gente possa fazer de caridade, corporais, espirituais, obras de misericórdia, que vão ajudar as pessoas e em que a gente possa, inclusive, dar de nós mesmos, ter um coração generoso quando a gente está fazendo as coisas pelos outros. Fazer o jejum e fazer a oração e, ao mesmo tempo, encher o nosso dia de práticas para os outros. Então, a gente não precisa ir necessariamente em uma ação social para fazer esmola. Mas, em qualquer atitude de caridade que nós tenhamos no nosso dia, a gente já está praticando esse pilar muito bem, de uma forma muito frutuosa. Além disso, a gente também pode pensar em algo que é essencial, que é a meditação da paixão. Então, durante a quaresma, é muito comum e muito recomendado que a gente faça a oração da Via Sacra para acompanhar Jesus nesses momentos de calvário e fazer leituras espirituais que nos ajudem nisso. Então, também nos ajuda muito ler sobre a paixão, buscar leituras que nos levem um pouco a esse universo da paixão do Nosso Senhor, do sacrifício. E a gente também não pode esquecer, é claro, da importância da confissão, da liturgia. Então, pensar nesse tempo como um tempo que a gente pode se confessar com mais frequência, buscar a Santa Missa, a liturgia com mais frequência e, de fato, pensar também em uma penitência específica. A gente pode pensar em algo corporal ou espiritual que nos custe e estabelecer isso como uma penitência quaresmal que a gente vai ter ao longo de 40 dias. Também algo essencial para que a gente consiga sentir um pouco na carne essa vivência quaresmal. Tudo isso que a gente vai colocar em prática na nossa quaresma é uma forma de a gente começar a viver aqui nessa Terra perdas, né? A nossa vida, ela é cheia de perdas. E essas perdas, essas renúncias que nós vamos fazendo aqui na Terra, elas já são, de certa forma, um meio de nos ajudar a nos desapegarmos dos bens terrenos para nós chegarmos, inclusive, ao céu, a gente sai um pouco da Terra e olha e volta o nosso olhar para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Esse movimento de penitência também nos ajuda a olhar para o céu e olhar para aquilo que realmente importa. Então, a partir de tudo isso, a gente pode começar a pensar, né? Como eu vou viver a minha quaresma? Como que você vai viver a sua quaresma? Que a gente estabeleça aí metas, objetivos, penitências, propósitos para conseguir, de fato, viver esse tempo da forma mais frutuosa possível. Espero que a sua quaresma seja muito frutuosa, que seja um momento aí de grandes frutos espirituais. E para que a gente chegue também todos juntos aí na Semana Santa de coração aberto a viver o sacrifício de Nosso Senhor mais uma vez e contemplar essa coisa extraordinária, essa maravilha que é a Páscoa, que é a entrega de Nosso Senhor por nós. Se você gostou desse vídeo, diz sempre, né? Deixe teu like, teu comentário aqui se você gostou, coloca aqui nos comentários os propósitos que você vai fazer para a quaresma, manda esse vídeo para alguém e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto